A chuva forte de ontem, né, causou estragos em Anápolis, árvores caíram e até a força do vento e da água acabou aí, né, derrubando o muro de uma casa. Ou seja, em vários locais a chuva foi fina, foi tranquila, mas em Anápolis teve vento forte e chuva forte também, que provocou aí muitos estragos. Vamos ver a reportagem. A chuva foi no fim da tarde desta terça-feira e chegou com rajadas de vento. Os galhos de árvores balançaram muito. As rajadas de vento causaram destruição no residencial Leblon, na região leste da cidade. O morador registrou o estrago. Aí, ó, a chuva aqui foi brava, passou nas ruas e derrubou até o portão. Aí, ó, você vê como foi a chuva aqui. Um portão foi arrancado. Casas ficaram parcialmente destelhadas. A água da enxurrada chegou a entrar em algumas residências. Em pontos isolados, choveu granizo. Na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, região norte de Anápolis, uma árvore de grande porte não suportou a ventania e caiu. Os estragos foram inevitáveis. Um carro que estava estacionado ficou destruído. Os fios da rede elétrica e de telefonia foram arrancados. Por causa da queda, a avenida ficou interditada. Equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, da Equatorial e dos Bombeiros, trabalharam para liberar o trânsito no local. Amanhã desta quarta-feira foi de muito trabalho para equipes de limpeza da prefeitura. Deu para ver os estragos causados pela chuva com ventania. A calçada do canteiro central desta avenida foi danificada com a queda da árvore. O vento foi tão forte aqui na região que a árvore puxou alguns fios da fiação de energia elétrica e danificaram esse poste aqui. No pé do poste a gente percebe aqui que ele foi danificado. Equipes da Equatorial colocaram umas escoras aqui para evitar que esse poste caísse no chão, para evitar que ele caia no chão. Agora esse poste deverá ser trocado pela equipe. Enquanto isso, algumas lojas do outro lado continuam sem energia e também sem funcionar nesta quarta-feira. O serviço de limpeza na retirada galhada e a reparação dos fios de telefonia devem ser concluídos ainda nesta quarta-feira. E tem previsão de mais chuva forte nesta semana. O alerta é que durante esta semana temos risco potencial para tempestades aqui no estado de Goiás, que vem acompanhado de rajada de vento e raios também, e eventualmente granizo aqui no estado de Goiás em algumas localidades. Então fique atento para os alertas dos próximos dias. Tempestades estão vindo por aí. É, e fica de olho, né, os celulares hoje têm vários aplicativos aí onde você mantém informação atualizada sobre a previsão, possibilidade de chuva, rajadas de vento e tudo mais, e fica atento. Evite colocar carro debaixo de árvore. Quando estiver chovendo, não se proteja debaixo de árvore, que pode cair um raio ali, né, a árvore pode atrair um raio também. E tomar cuidado, cuidado. Está começando a chover, se você está na rua, no carro, para o carro em algum local, fica dentro do carro, porque dentro do carro você vai estar protegido.